E aqui, pessoal, olha, o acesso, né, tem que ter, pessoal, essa conformação, tá? Esse acesso, né, da letra C, né, o pessoal que tem microscopia, tomografia, ultrassom, né, limas com tratamento térmico, controle de memória, vá lá, talvez consiga ver, talvez consiga enxergar, mas não é a realidade de 85 dos endodontistas e daqueles que fazem endodontia no Brasil. Por isso, né, esses que estão aí vão ter que fazer um acesso um pouco menos conservador, que é a imagem aí da letra D. Observe muito bem, pessoal, que essa imagem da letra D, tá? Você consegue ver o canal MES-vestibular, você consegue ver o canal MV2, você consegue ver o canal disto-vestibular e você consegue ver o canal Palatino, tá? O acesso reto ao canal, tá, vai lhe dar uma segurança muito maior, tá, para a sua instrumentação. Então, acesso retilíneo, anote aí, eu preciso ver a entrada dos meus canais articulares olhando o dente de cima, tá? Elas não podem estar ocultas. Samuel, eu quero fazer um papel mais conservador. Então, você vai ter que usar só rimas com tratamento térmico, tá, e controle de memória, tá? Porque elas são mais resistentes à fadiga cíclica, vão sofrer mais força aí, né, da curvatura, tá? Porque o desgaste vai ser menor aí em ter sucesso e calma, então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? E aí 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 E aí